olá galerinha vamos agora gravar mais um vídeo para o nosso canal se inscreva antes de assistir gente hoje é dia de fazer a limpeza na gaiolinha dos periquitos vamos lá vamos comigo vamos que ele fica tudo contente quando me vê então vou fazer a limpeza da casa dele depois que eu fazer a limpeza eu vou colocar as vidas para ele olha que lindo né gente tem que fazer limpeza para não criar isso também faz mal para ele linda né gente essa coisa que eu amo é meus periquitos eu amo mesmo então é isso aí gente fazendo a limpeza da casinha meus periquitos como vocês verem que a semana tem que ficar um dia para fazer a limpeza vou trocar a comida deles vou trocar a água né gente também né primeiro vou fazer a limpeza aqui aqui nesse que é quietinho aí tô brincando né gente aqui é tudo casal tudo só um casal então eu fico só olhando eles assim ó eu venho cuidar deles aí fico só olhando aí tá vendo é tudo casal aí tá vendo gente só olhando só namorando com eles muito lindo né lindo meus periquitos esses dois aí azulzinho são casal brigando por causa do outro é assim fico só brincando tudo casal aí aí vive tudo numa gaiola só viu todos os casais aqui ó esses dois aí é casal esses dois tá em cima do coxinho ó aquele de lá que tá bem no cantinho são casal com eles dois malerinho com verdinho bom então agora colocar assim a comidinha dele né eu coloco comida porque ele gosta mais de comer aqui nesse coxo do que lá na outra vasilha eu coloco nas duas né mas ele gosta mais tá aqui ó tá comendo então é isso aí gente vocês que gostaram do meu vídeo se inscreve no meu canal né para eu continuar gravando para vocês deixe aí seus comentários viu deixe seu joinha não esqueça tocar no sino viu gente para toda vez que eu gravar vocês ver eu preciso muito da ajuda de vocês viu gente sou novata no canal mas eu tô agradecendo muito a deus por vocês todos vocês que estão me ajudando muito obrigado a todos gente aqueles que se inscreveram aqueles que nos inscreveu muito obrigada que jesus abençoe a todos vocês e vamos ficar um pouquinho com meus periquitos quem gosta de periquitos deixa aí nos comentários viu gente o mesmo amo os periquitos fico só aqui sentado de frente vendo eles então o vídeo de hoje foi esse falando sobre meus periquitos muito obrigado a todos vocês e deixo para vocês um tchau tchau